Oi, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro. Decidi ligar a câmera agora, à noite, né? São 7 e 15 da noite, porque eu vou começar a fazer a janta aqui em casa. Aí, eu tenho algumas seguidoras, algumas inscritas com dúvida com relação ao uso e manuseio da panela elétrica. E aí, como eu vou fazer carne assada na panela elétrica de pressão, eu decidi trazer, gravar tudinho pra vocês, gravar minha jantinha e mostrar pra vocês como eu uso, como eu faço a carne assada na panela elétrica de feijão. Então, meu povo, eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo, né? Que se caiu de paraquedas por aqui, já se inscreva nesse canal. Eu me chamo Flávia Ruivo, tá bom? E você é muito bem-vindo por aqui. Deixa aquele like generoso, abençoado aqui pra gente. Compartilha esse vídeo com uma amiga, com um amigo. E fique muito à vontade aqui nesse canal, tá? Pra comentar, pra compartilhar, pra curtir. Tá bom, meu povo? Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos embora pro vídeo, porque tem muita coisa legal. Então, minha gente, eu tenho aqui, ó, um quilo, um quilo e duzentos mais ou menos de peito de boi já temperado. Eu temperei com alho, vinagre, páprica picante e chimichurri, tá? E sal, foi o que eu coloquei nessa carne aqui. Tenho aqui, quatro cebolas pequenas em rodelas, tá? Quatro cebolinhas pequenas e o azeite. E a minha queridinha, panela de pressão elétrica, né? Então, eu vou fazer essa carne aqui na panela de pressão elétrica. Não tem nada dentro dela, ó, tá vendo? E eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a minha carne assada na panela de pressão elétrica. Vou começar, gente, colocando um fiozinho de azeite, tá? Aqui na minha panela. Um fio assim, mais ou menos. E forrando o fundo da panela com a cebola, tá? A panela ainda tá desligada, gente. Eu estou com uma mão só, porque com uma eu estou gravando, filmando aqui pra vocês. Então, gente, não reparem. O barulho que tá fazendo aqui é a máquina de lavar, trabalhando aqui na área de serviço. A minha cozinha é encostadinha na área, por isso que fica um barulhinho. Vou espalhar essa cebola pra poder colocar a minha carne por cima, tá? Vou pegar uma colher. Vou colocar essa cebola aqui, ó. Fazer uma caminha com a minha cebola, tá? Uma caminha. Aqui, minha gente, ó. Coloquei a carne em cima da cebola, tá? Ó. Tá em cima da cebola. E vou colocar esse molhinho. Esse molhinho aqui. Que é o tempero, né? Aqui por cima. Gente, essa é a única quantidade de líquido que eu coloco na minha carne assada, tá? Não coloco mais nada. Vou ligar a minha panela, ajustar ela pra 40 minutos. Ó. Passou até um pouquinho. Foi pro feijão, que é 45. Mas não tem problema, não. Mas geralmente eu coloco aqui em 40, tá? Vou tampar minha panela e daqui a pouco eu volto com a minha carne cozidinha, assadinha, pra vocês verem. Tá bom, meu povo? Então, bora lá. Então, minha gente, acabou de pegar pressão, tá? Ó. Acabou de pegar pressão a panela. E daqui a pouco vai estar pronto e eu vou mostrar pra vocês aqui. Não botei uma gota de água, tá? Somente a carne, a cebola e o azeite. E aquele caldinho, aquele temperinho da carne. Quando estiver pronto, eu mostro aqui pra vocês. Vou fazer um arroz bagunçado, gente. A gente fala aqui assim, um arroz bagunçado. Cortei o brócoli, né? Piquei aí um pouquinho, grosseiramente. E cenoura. E vou colocar uma latinha de milho. Aqui já tá refogando cebola e alho. Manteiga. Jogar aqui esses legumes. Porque eu já tenho o arroz pronto. Eu tenho o arroz integral já pronto, tá? Colocar ali na panela e volto pra mostrar pra vocês. Minha misturinha pra botar no arroz já tá pronta, gente. Vou misturar no arroz também. Como eu já falei, eu já tô com o arroz pronto. Que é o arroz integral, que tá ali na panela de arroz. Vou colocar dentro, passar pra lá, essa mistura. E eu mostro pra vocês também. A panela já está em 10 minutos. Faltando 10 minutos pra poder terminar o cozimento da carne. Aqui eu já tenho alho triturado, banha de porco pra temperar o feijão. E aqui eu tô cortando tomate, cebola, pimentão, pimentão amarelo, verde e vermelho. Pra poder fazer, que eu vou fazer um tabule. Ó, pra acompanhar a carne. Vou fazer um tabulezinho. Isso aqui é farinha de kibe. Que faz aquele salgadinho. Eu coloquei de molho mais ou menos uns 100 gramas. Rende muito, gente. Eu acho que eu coloquei até muito. Porque senão a gente fica comendo isso aqui o resto da vida. Tinha que ter hortelã. Tinha, mas não tem. Eu vou fazer sem hortelã mesmo. Né? Vou fazer com o que eu tenho aqui. É... São os mentões, tomate, cebola, salsinha que tem ali na geladeira. E suco de limão e azeite. Tá? Fica uma delícia essa salada. É muito gostosa. Aí eu vou temperar. Quando eu estiver temperando, eu vou mostrar pra vocês. Como que eu faço. Tá, gente? Quis vir trazer esse vídeo pra vocês. Porque... É... Fazendo... Principalmente usando a panela elétrica. Que vocês nunca viram. Eu fazendo nada na panela elétrica. Na panela de feijão. Então eu quis trazer. É janta. Já tá noite. Né? Já são sete. Alguma coisa da noite. E eu falei. Ah, não. Vou ligar a câmera e vou mostrar pro meu povo. A minha jantinha. Gente, já misturei o meu arroz aqui na minha panela de arroz. A misturinha aqui na panela de arroz. O arroz integral já estava pronto. Como eu já falei. E só misturei o brócolis. Mais o... A cenourinha e o milho. Tá? E fica uma delícia esse arroz. Arroz bagunçadinho que a gente gosta. Aqui em casa. Tá? Então, bora lá terminar o restante. Minha panela de arroz é essa aqui. Bem simplesinha. Mas super me atende. Tchau. E aí O feijãozinho já tá, ó, no ponto, meu povo, vou desligar já. E tô finalizando aqui a saladinha e a carne já apitou aqui a panela, tá? Só tô esperando sair um pouquinho a pressão pra poder abrir. E aí, gente, vou espremer aqui a farinha, tá? É igual fazer o quibe mesmo. Espremer assim, ó, dá aquela espremidinha. Aqui, ó, igual fazer o quibe. E vai soltando aqui na outra vasilha. Não tem erro. Porque ao invés de quibe, é falado. E aí E aí E aí E aí Vou abrir a panela, minha gente. Vou abrir a panela pra poder tirar a carne. Ver como é que a carne está, né? Vambora ver. Quase não tem água, olha. Porque eu não coloquei água. A carne tá macia, tá no ponto. Mas eu vou dar mais uma ligadinha pra poder ver se ela frita. Pra ela dar uma... Uma... Tostada, tá? Quanto mais água... Se você colocar muita água, vira uma sopa. Então, a minha intenção não é essa. Eu vou cortar a carne. Vou colocar ela aqui Pra ver se ela dá uma fritadinha. Aqui é a cebola Que eu coloquei, ó. A cebola se encarrega De dar água nessa carne. Tá? Eu vou cortar Pra poder voltar com ela pra cá Cortadinha já. Quando ela pegar Aqui no fundinho Pra poder dar aquele aspecto E ficar reaçada. Ela asa, ela refoga Tudo direitinho. Aí, onde eu tô com pressa Um pouquinho de pressa Porque já é um pouquinho tarde, né? Aí eu não vou deixar ela assar muito, não. Tá? Mas se eu quiser ir pingando água E assando a carne Ela asa, tá? Dá aquele cozimento Depois faz Aça a carne normal Como se fosse a panela de pressão Do fogão Mas hoje eu tô Só dei essa tostadinha nela Aqui em algumas Porque eu tô com um pouquinho Porque eu tô com um pouquinho de pressa Já é tarde Senão a gente vai jantar muito tarde Tá bom, meu povo? Olha aí, ó Respondendo perguntas Das... É... Pessoal que assiste o vídeo, né? Da resenha da panela de pressão Respondendo aí as perguntas aí Com relação à A panela elétrica de pressão Bom, minha gente Jantinha ficou pronta Aqui eu tenho feijão fresquinho Tá? O arroz aqui Meio bagunçado Com brócolis, cenoura e milho Arroz integral, tá? Tenho aqui uma saladinha de tabule Que é aquela saladinha de farinha de kiwi Coloquei pimentão, amarelo, vermelho e verde Cebola e tomate, tá? E um pouquinho de salsinha E aqui a minha carne assada Que é um peito de boi Que eu acendo a minha panela de pressão elétrica Tá? Então, jantinha prontinha Vou jantar, gente E volto pra me despedir de vocês Tá bom, meu povo? Então é isso, minha gente Bora jantar? Ó, meu povo Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu já estava aqui Já ia tomar meu banho Pra poder me preparar pra dormir E esqueci de finalizar o vídeo, né? Com vocês É... Aí agora Liguei a câmera aqui Pra poder finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E que eu tenha conseguido esclarecer Algumas dúvidas de algumas inscritas aqui do canal Tá bom, meu povo? Foi um vídeo curtinho Um conteúdo pequeno Mais feito com amor Com carinho Especialmente pra vocês Então é isso, minha gente Desejo que Deus abençoe o seu lar Sua família Seu casamento E que nunca falte Toma um alimento Sobre a sua vida Eu vejo que Deus abençoe vocês Um beijo E até os próximos vídeos Tchau! Tchau!